Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes Continuamos utilizando o Octave barra MATLAB, basicamente são compatíveis entre si A vantagem é que o Octave é gratuito para incentivar o iniciante a entrar na área de programação também Utilizar os softwares que calculam para nós, ou seja, softwares com linguagem computacional Para resolver circuitos, agilizando os seus projetos Hoje eu vou demonstrar como você utiliza os laços de condição, que é bastante útil Você que é iniciante em programação vai gostar muito, você que já sabe, talvez seja legal dar uma revisada Vamos fazer mais algumas aulas de programação aqui no curso de eletrônica para iniciantes Lembrando que é uma programação de altíssimo nível Então mais umas duas ou três aulas e depois continuamos com outros conteúdos Certo? Nós podemos no futuro, como eu já mencionei, pensar em um curso Hotmart, quem sabe Voltado para o Octave, MATLAB, para você conferir e trazer bastante conhecimento intermediário, avançado Para a galera interessada, se você é um desses, comente por favor aqui embaixo que podemos colocar no cronograma Este vídeo é um oferecimento da WRKits, nossa loja online, acesse wrkits.com.br Primeiro link da descrição, kits de desenvolvimento, tem certificados, os cursos online, softwares, tutoriais, apostilas Os nossos cursos exclusivos Hotmart, confira tudo na nossa loja, wrkits.com.br Já faça o seu cadastro, vá colocando seus itens no carrinho Vamos para a aula de hoje, segura aí A ideia da aula de hoje é ser bem rápido mesmo galera, mostrar os laços de condição Você que já programa há algum tempo, já utilizou em algum momento na sua vida um laço de condição Que basicamente é o seguinte, se esta condição for verdadeira, faça os seguintes comandos Se não, se esta outra condição for verdadeira, faça os seguintes comandos Se não, faça os seguintes comandos É uma condição para que os comandos sejam executados Pois até agora vimos que os comandos poderiam ser executados sempre, o seu algoritmo Então eu tenho aqui o exemplo para ficar mais claro O laço de condição no Octave é o if, também da linguagem se e de diversas outras linguagens Então if, traduzindo para o português, é justamente se Se a condição for verdadeira, executa estes comandos Aqui você utiliza else, if, tudo junto Então é a palavra única aqui Else é se não Então se não, se a próxima condição for verdadeira Executa os comandos Else Se não, então nenhuma das anteriores foi verdadeira Ele executa estes comandos aqui Então basicamente sempre que houver um if com else Será executado ou o if ou o else Certo? Pois ou a condição é verdadeira ou a condição é falsa Então ele processa o if se for verdadeira e o else se for falso E termina com and if Esqueci do if ali, mas agora está certinho Essa é a sintaxe das condições Então para ficar mais claro A igual a 3 B igual a 6 Já atribuí valores às variáveis If, se a menor que b O que eu vou fazer? Vou dizer isso Disp, abro parênteses Abro aspas A menor que b Fecha aspas Fecha parênteses Ponto e vírgula Eu posso colocar um and if direto assim Eu posso ter apenas a condição if Então no caso se O a fosse igual Ou maior que b Ele não mostraria frase alguma Neste caso a condição aqui é verdadeira Concorda comigo? Sendo a condição verdadeira Ctrl C aqui Ctrl V no console Ele imprime a frase aqui no console A menor que b Vamos mudar essa condição aqui Coloquei A igual a 8 Agora a condição é falsa Então Ctrl V Observe que agora ele não imprimiu a frase Para nós Viram que ele não processou Agora o que estava dentro do if Aqui ele imprimiu a frase Aqui ele não imprimiu Então veja que ele funciona Nossa condição é falsa Aí eu posso incrementar isso Colocar Else Disp A maior que b Então agora ele imprime uma frase Só que esta frase aqui Ctrl C Ctrl V A maior que b De fato A é 8 B é 6 Se eu troco os valores Agora coloco B igual a 12 Por exemplo Ele imprime A menor que b Legal né Então bem simples de entender isso E aí vamos supor Que eu queira Uma condição intermediária Eu utilizo o else if Olha só Else if Tudo junto Aí eu coloco a condição No else if Vamos colocar aqui B menor que a Disp B menor que a Else A Igual a b Compreenderam o que eu fiz aqui No caso aqui ele avalia a condição Então o a sendo menor que b Ele vai dizer que é menor que b O b sendo menor que a Ele vai dizer que é menor que a E aqui tem a terceira condição B igual a Então o a Deixa eu apagar aqui A igual a b Ele imprime isso aí Então vamos testar rapidinho aqui Ctrl C Ctrl V Ó A menor que b Então está correto ó O a vale 8 O b vale 12 Agora vamos mudar aqui O a vai valer 18 Ctrl C Ctrl V B menor que a De fato Agora o b menor que a E aí por fim Vamos fazer os dois iguais 18 e 18 Para ver se nossa condição está Coerente A igual a b Então nós temos as três condições Você pode colocar mais Possibilidades Então vamos ver um exemplo Trazendo para a nossa eletrônica Vamos supor que tenhamos um divisor de tensão Que deve ser projetado E você Precisa saber se o resultado Vai ser Maior que 5 volts A tensão de saída Divisor de tensão Já vimos aqui no curso de eletrônica para iniciante Veja nas playlists Confira se ainda não viu Tem uma tensão de entrada Então vamos considerar aí 15 volts de entrada Tem um resistor R1 Vamos colocar o valor de 1500 ohms Como exemplo E o R2 4700 ohms 4K7 aí E a tensão de saída Utiliza a equação R2 Dividido por Vamos abrir parênteses aqui R2 mais R1 Vezes Vino Beleza Podemos colocar um disp Vout Vamos mandar calcular isso para nós Deu 11.37 volts Deu 11.37 volts Então podemos fazer o seguinte Vamos supor que não conhecemos a tensão de saída Eu coloco if Vout Maior que 5 Disp Vout Maior que 5 volts Informo isso para o usuário Else Vout Menor ou igual A 5 volts Então rodando isso aí Ele não rodou porque está esperando o endif galera Aí Vout Maior que 5 volts Eu esqueci aqui no editor De colocar o endif Agora vai rodar Vai rodar direto Ctrl C Ó Vout Maior que 5 volts Se eu baixar a tensão de entrada Para 8 Eu acho que fica menor Vamos ver aqui Continua maior Então vamos ver aqui Disp Vout Quanto está dando Vout Está dando 6 volts Então vamos colocar um V in 4 volts Aí olha só CLC limpa a tela Ctrl V Ó Vout Deu 3 volts Nessas condições aqui Então ele imprimiu para nós Vout Vout Menor ou igual A 5 volts Então é assim que o If Else Funciona Não tem muito o que mostrar aqui Na parte básica Lembrando que esse é um curso de eletrônica para iniciantes Então trazemos os tópicos Mais introdutórios Possível Para que os iniciantes já comecem a desenvolver Sugiro você que ainda não baixou o Octave Baixe Que é um software gratuito Muito parecido com o MATLAB E você faz os testes aí Dos laços If Else If E else Lembrando do end if No final Para diversas situações Que podem ser úteis Para os seus projetos Como sempre Deixe seu feedback aí embaixo Dizendo o que está achando Nas aulas do WRKids Channel Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes Like no vídeo Inscrição no canal E ative esse sininho Para receber notificações Aqui tem mais de 2.300 vídeos de conteúdo para você Isso é engenharia O uso intencional da ciência Me siga também no Instagram Publico seguidamente por lá No Twitter E nossa fanpage no Facebook Aquele abraço E até o próximo vídeo